Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 71. Use entrevistas como ferramenta de persuasão. Como fazer isso? Se você for, por exemplo, vender, você tem um produto que fala sobre... Vamos ver... Eu tenho um produto que fala sobre importância de comunicação dentro de um casamento. Então, o seu produto só fala sobre comunicação no casamento, comunicação no casamento, é isso o tempo todo, como resolver briga, como resolver as questões do filho. Você realmente se especializou nesse sub-nicho, que eu acho ótimo. Beleza! Então, agora, você pode também trabalhar com entrevistas. Então, você entrevista outras pessoas, você leva perguntas, você leva os assuntos que você quer tratar e você, dessa forma, consegue gente defendendo um ponto de vista que você acredita. Você consegue outra pessoa validando as informações que você passa. Você consegue também o reconhecimento da audiência da outra pessoa. Então, você consegue ganhar mais credibilidade no seu mercado. E também nas entrevistas, você consegue passar mais informações de uma forma mais fluida, mais natural. Entrevistas também costumam ser podcasts. Se você for ver, está muito em alta, costuma ter mais leveza. E essa leveza, a pessoa escuta no carro, a pessoa escuta na academia, fazendo esteira. Então, hoje, entrevistas podem muito bem ser utilizadas como ferramenta de persuasão. Em vez de você ficar, por exemplo, como eu agora, gravando esse vídeo sozinho, eu poderia estar discutindo o copywriting com outra pessoa. E, dessa forma, a gente está entrando em assuntos que vão beneficiar a venda de algum produto que eu tenho para oferecer. Então, é uma das estratégias de conteúdo que você pode utilizar dentro de um todo. É sempre bom diversificar. Podcasts, vídeos no YouTube, artigos no blog, stories, lives e também incluir entrevistas. Mas não apenas entrevistas aleatórios. Não, desenhe a entrevista para que as perguntas e as respostas sejam congruentes com o que você quer vender e com o que você quer oferecer. Porque aí você já vai estar preparando a pessoa que assistiu a entrevista a comprar o seu produto depois. Não faça sem ser bem pensado. Não faça sem ser bem planejado. Fazer por fazer. Não, use como uma ferramenta de vendas, uma ferramenta de persuasão. Coloque copywriting na sua entrevista, nas suas perguntas, nas suas respostas. Combinado? É isso, então. Bora para a próxima dica. Um forte abraço e até já.